Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bem com vocês, como é que vocês estão e tudo tranquilo, tudo na nossa paz, espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, primeira partidinha, comandinho do jet, escapitore, vai passar a sonda, calculador de esporte, vamos testar, vamos testar, é, é o Pfizer, falei que não sei que era assim ó, de baixa né, de baixa, vai de alto, é que eu e ele, o rato me dando que ele ia acertar, eu achei que ele ia de baixa, o Pfizer, o Pfizer, rapaziada, vamos lá testar essa motinha aqui com a 160 e meter marcha, marcha. Rapaziada, bora lá pro vídeo, os caras tá aqui ó, fazendo mais um ajuste aqui, deu uma primeira partida, tudo filé Zé? Graças a Deus, top Zé. E agora abriu aqui, fazer um ajustinho, agora vai lá passar, ver como que tá de alta, de baixa, parece que tá bom Zé. Zé, o pai que regulou né Zé, é eu regulando tudo. De baixa até que tá bom, vamos ver de alta agora, a hora que for dar uma aceleradinha ali, vamos ver aqui. Então rapaziada, esse motor aqui tá com comandinho do jet, kitzinho 4mm, esse dólar é o meu rapaziada, o John colocou aqui só pra passar a sonda, ela usa um gemotinho ali ó, gemoto né, gemoto. Usa esse gemoto aqui ó, e marcha né, só cor e cacete rapaziada. Rapaziada, bora lá testar o quatrim, o quatrim tá com comandinho do jet nível 3, relação 17 e 43. Vamos ver o que vai dar, será que não vai tomar abandono rapaziada? Eu tô com comandinho do KS Performance, relação 15 e 38, escape KS. Vamos ver o que vai virar né, vai testar de reta, tomara que não tenha tanto movimento, e é só marcha. Tá forte a moti, hein? Tá forte a moti, tá forte a moti. Ó, puxa pra caralho, ó. Eita, doido! Será que ele vai reto? Vai entrar aqui. Tá puxando bem a motinha, mano. 17,43. Cê tá doido. Com a trinha ficou bala, fi. Chique, Zé. Você acha? Top. Mas demorou pra cortar, mano. Cortou? Cortou. 150. 150? Nossa, achei que dava mais, viado. É? Cortou. Cortou a 150? É a CD original, né? Deve ser uns 9,500 o CDI. Cortou a 150. Mas tá fortinha, mano. Acho que é a relação dela, tá ligado? Acho que se pôr um CDI, acho que... Ah, vem bem mais, mano. Mas é uma moto pro dia-a-dia, tá ligado? É um quadrinho pro dia-a-dia. Hã? Não? É uma motinha pro dia-a-dia. Tá na gasolina. E é marcha. Zé, tá boa, tá top. Só não corre. Só não corre, Zé. Não, mas tá boa a motinha. Motinha pro dia-a-dia, rapaziada. Tá... Tá top, rapaziada. É só marcha. O que que deu lá, Zé? Deu que... Cê tá ligado, né, parça? Olha, o bicho estranho. Vai sair. O que que cê achou, Zé? Tá top. Tá top. Pela configuração da motinha, CDI original. CDI original, motinha pro dia-a-dia. Sem relação, tá pra acertar a relação. Cortou o cordão no quinto. Cortou o cordão. 150. Parecendo o primeiro. Não, o cordão já parou, né? Mas... E a sonda? O cordãozinho, o que? 180 finalzinho é só mais um pênis embaixo. Quem que acertou o carburador, Zé? Essa RV foi o Luquinha, mas aí... Querendo ou não, foi o... O pai que acertou, porque tava na moto dele, né? Então, agora... Vem com essa, não, filho. O pai põe a mão... Fica bom, Zé. O pai põe a mão, fica bom, Zé. Vai que a mão não é boa, Zé. Mas a motinha de torque, ela é boa, Zé. Acho que é por causa da relação, né, mano? Originalzinho. A gorda de baixo? Motinha puxa bem, mano. Cê é louco. Ali, Zé, acho que se eu não pegar o vácuo, eu tava abandonando, acho que. Tô, mano. Tô, mano. Na descida, você tava acelerando? Na descida? Eu tirei a mão, porque, ó, eu vi o carro dando certo. Mas tá top. Sozinha. Luquinha, rachador. Eu não tiro mais rachos, eu não sou homem. Agora sou certo carburador, né, Zé? Agora sou certo carburador. Mas é isso aí, rapaziada. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele like, aquele comentário, fechou. É nóis, tamo junto, é o próximo vídeo. Valeu e fui! minho. 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 Eu desc온ка. Minho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal